Olá, meu nome é Vitória e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo vamos falar sobre a provável escalação do Vitória para o jogo Vitória versus Londrina. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, pois iremos transmitir todos os jogos ao vivo do Leão e os links serão postados aqui nos vídeos. Se você não for inscrito não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Só lembrando a nação rubro-negra que esse jogo de amanhã não terá transmissão pela Bandeirantes, será transmitido pelos canais Sport TV e Premiere. Então se por qualquer motivo você não puder estar no barradão, você poderá assistir a esse jogo na TV via net, gratuitamente com imagens. Quer saber como? Assista ao vídeo que está aí nos comentários desse vídeo com o título, importante, saiba como assistir. Então vamos para a reportagem. Com 100% de aproveitamento na Série B, o Vitória vai encarar o Londrina no terceiro desafio na competição, sexta-feira, 28, às 19 horas, no Barradão. O time titular deve ser o mesmo que venceu o ABC por 3 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela segunda rodada. A provável manutenção da equipe também se deve ao departamento médico. O meia Giovanni Augusto, que se recupera de um edema na coxa, vai desfalcar o time pela segunda vez. Substituto dele contra o ABC, Thiago Lopes deve ser mantido no posto, mas Gegê está no páreo. O volante Léo Gomes também deve seguir como o primeiro homem do meio campo. Marco Antônio, que desempenhou a função na estreia, ainda está contundido. Por outro lado, Diego Fumaça, primeira opção do técnico Léo Condé durante a intertemporada, voltou a treinar com o grupo esta semana após se recuperar de lesão. No ataque, Mateuzinho chamou a atenção ao deixar o banco de reservas e participar dos três gols contra o ABC. A briga por posição é com Zé Hugo, que deve ser mantido entre os titulares contra o Londrina. A última atividade foi na tarde desta quinta-feira, 27, na Toca do Leão. A provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo, Léo Gomes ou Diego Fumaça, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes ou Gegê Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo ou Mateuzinho, pois é nação rubro-negra. Agora é esperar mais uma vitória do Leão. E você o que acha? Qual será o placar desse jogo? Deixe aí a sua opinião nos comentários desse vídeo. Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Tchau! 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 Tchau!